Música Na semana em que comemoramos o Dia do Chimarrão, vamos mostrar um local que preserva a cultura tão presente na tradição gaúcha. Em Venâncio Aires, a Rota do Chimarrão é um passeio típico da cultura gaúcha, que preserva a colonização alemã, onde o visitante desfruta belas paisagens, arquitetura e gastronomia. Quem passa por aqui já sabe que está chegando na terra do Chimarrão. A 130 quilômetros da capital Porto Alegre, a cidade mantém viva a cultura típica dos gaúchos. Venâncio Aires é um dos maiores produtores de erva mate no Rio Grande do Sul. Atualmente, 1.550 hectares são destinados ao produto em mais de 500 propriedades. A produtividade média é de 6.750 quilos por hectare, com cortes realizados a cada dois anos. O extensionista e engenheiro agrônomo da EMATER, João Vicente Fim, explica que a produção no município já foi maior, mas mesmo assim, continua sendo significativa. A situação ainda é confortável, visto que nós tivemos 4 mil hectares e hoje estamos com 1.550 hectares. É motivada essa retirada por preços baixos e culturas concorrentes, em virtude de que a área era plane, etc., mecanizável, e os preços, quando comparados com outras culturas, trouxeram negatividade, então, em relação ao que o produtor poderia receber por área. Porém, essas 550 famílias que ainda plantam e cultivam a erva mate, essa agricultura familiar, ela ainda tem como sendo uma cultura expressiva dentro da sua propriedade. E, aliado ao fato de ter uma produção significativa, ainda nós temos um hábito muito próprio da população de financiais. Aos domingos, sábados, o pessoal se reúne ao redor da praça, da igreja, para tomar chimarrão. As famílias, pela manhã ou à tardinha, tomam chimarrão. Então, é muito significativa a importância do chimarrão dentro do município. E, também, a produção da matéria-prima, que dá origem à erva mate pronta, também é significativa. O que dá o contexto nacional de capital, nacional chimarrão. Assim, foi criada a Rota do Chimarrão, um roteiro turístico que une gastronomia, artesanato, história e tradição. Nós acompanhamos o trajeto com esse grupo de mães da região. A primeira parada foi na Escola do Chimarrão. A Escola do Chimarrão é um projeto que nasceu na erva teira, que pertencia aos meus pais, Silveira e Delcia Hidger. Depois que o nosso pai se aposentou, meu irmão Glauco já era sócio do meu pai. E, para não terminar a erva teira, não fechar a empresa, eu entrei de sócia. E, como eu tinha experiência na área da educação, eu era professora, me surgiu a ideia de criar um projeto para divulgar mais sobre essa bebida, que é tão saudável e também preservar os nossos patrimônios culturais. E hoje temos um prédio, que é a sede do Instituto Escola do Chimarrão, que ela se transformou numa ONG. inicialmente era um projeto pertencente à erva teira Rainha dos Pampas. E depois, então, passou a ser uma instituição não governamental, não é? Instituto Escola do Chimarrão e está funcionando, onde foi a primeira fábrica de erva dos meus pais. A gente recebe visitantes de todo o estado, mas o que mais a gente recebe são escolas, que vêm grupos de 30 alunos acompanhados com os professores, e aí vêm de diversos lugares do estado, Santa Maria, Cachoeira, Porto Alegre e grupos de terceira idade. Está muito legal, né? Nunca tinha vindo para cá, mas está legal mesmo. Na casa, o chimarrão está rodeando sempre. Nossos encontros também de dois meses, né? O principal é o chimarrão, sempre tem as cunhas rodeando nós. Na próxima parada, flores e artesanato. A floricultura Flor da Terra é a realização de um sonho da Marlene, que administra o trabalho em parceria com o marido. A Marlene, há muitos anos, sempre tinha o sonho de produção de mudas de flores. Gostava, daí depois que eu saí da erva teira, nós iniciamos a nossa atividade em 2001. E hoje nós continuamos a Marlene no artesanato, mas aqui também, trabalhando junto, né? Sempre brinco com ela, quando ela descansa, ela carrega a pedra, né? Mas sempre está dando uma mão. Então a gente está, como hoje, produzindo mudas de flores, hortaliças, e agora com o apoio da materna, sempre partindo para a produção de mudas de morango. Marlene, e essa floricultura, então, é um sonho que se tornou realidade na vida de vocês? Eu gosto muito, assim, de trabalhar com a terra, né? Parece que aquilo ajuda até na parte emocional, né? A gente já sempre procurava, assim, ter um jardim bonito. Depois o nosso filho foi estudar agronomia, daí ele foi trazendo algumas novidades, experiências, e aí a gente foi produzindo alguma coisa em casa já. Aí, então, depois surgiu uma oportunidade de a gente comprar uma floricultura já em andamento. E aí, então, com isso a gente continuou e depois a gente trouxe para cá, pertinho de casa, né? Para poder, então, estar em casa com a família e poder, então, realizar esse sonho. E da amizade que começou na infância de Marlene e Irassema, surgiu o artesanato Mil Ideias, que também faz parte do roteiro. Como é que começou toda essa amizade, toda essa história de vocês? Como a gente era vizinhas de infância, nossos pais moravam lado a lado, então a gente brincava no rumo e brincava muito de casinha e de festa. E aí a gente começou a fazer algum objeto e aí, então, isso foi crescendo. E aí a gente foi participando de feiras no município. E com o passar do tempo, surgiu a rota, a gente pensou em agregar isso. E vocês têm mais uma parceira, né? Que é a sua irmã, a Sônia, que faz parte também aqui do artesanato. Sim, nós temos mais uma. Ela faz principalmente trabalhos em couro e porongos e palha de minuto. Irassema, como é que é para vocês estarem aí na rota do chimarrão, estarem participando aí desse roteiro? Olha, é muito bonito e muito gostoso, que a gente encontra bastante gente, né? Está sempre as excursões que vêm, a gente vai fazendo novas amizades. E eu acho, sim, que é uma coisa bem construtiva para a gente. E aqui os visitantes são recebidos com o suco de erva mate, que a Marlene nos ensina a fazer. Ele é muito nutritivo, né? Porque a erva mate tem muitas vitaminas que deixam esse suco nutritivo. Vai quatro a cinco folhas de erva mate batidas no liquidificador com uma xícara de açúcar. Isso para um litro de água. E depois a gente coloca mais o caldo de dois limões. Esses não são batidos, é no final. E ele fica muito gostoso. Todas as pessoas que visitam e a gente oferece sempre falam que é muito saboroso o suco de erva mate. E é interessante que ele é feito com as folhas, né? Da erva mate. Isso. As folhas lavadas, né? Quem quer fazer com a erva mate mesmo processada, não dá para fazer. Não, não fica a mesma coisa. Tem que ser com a folha. Outro ponto histórico é a Igreja São Martinho, localizada na Vila Palanque, com altar vindo da Alemanha em 1928. Aqui a nossa vida religiosa começou com os primeiros imigrantes de origem alemã. Aí foi construída a capela escola, depois foi construída a nossa antiga capela. A construção é de 1926. O altar que nós estamos vendo ao fundo, ele é originário da Alemanha. Foi importado da Alemanha e data de 1928. Toda essa área aqui da igreja, onde está localizada a igreja, foi doado por uma senhora. E a casa paroquial foi construída em 1930 como casa de moradia por um senhor que mais tarde, o senhor João Yantes, que mais tarde toou para a moradia do paro que veio morar conosco. Um padre, o João Alberto Hickman, temos orgulho de mostrar que nós estamos também, dentro da rota, nós também temos orgulho de mostrar a vida religiosa. No centro da cidade, o Museu do Núcleo de Cultura reúne trabalhos agrícolas, arqueologia, instrumentos musicais, evolução dos meios de transporte e meios de comunicação, arquivo histórico e fotográfico. A Casa de Cultura também é conhecida como o Museu de Muitos Donos. Porque todo o acervo provei de doações e o edifício foi comprado por campanha comunitária. Ele se tornou conhecido internacionalmente exatamente por isso, pela origem comunitária e também pelo fato dele se sustentar sozinho com as locações e não cobrar entrada, porque é impossível cobrar a entrada de quem doou. Me dê um chimarrão de erva boa E o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade E na Ceasa de Porto Alegre as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da cebola nacional, comercializado a R$ 1,50 com aumento de 20%. E no preço do quilo da batata doce, vendido a R$ 1,10 com elevação de 10%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do morango, comercializado a R$ 12,00 com queda de 20%. E no preço do molho de agrião, vendido a R$ 0,67 com redução de 19,28%. No próximo bloco tem a nossa receita da semana. Na Rota do Chimarrão vamos aprender a fazer um bolo de erva mate. a Rota do Chimarrão e 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 a Rota do Chimarrão